Olha, um caminhoneiro de 64 anos está vivendo um drama em São Paulo. Recentemente, ele teve o caminhão que é usado para trabalhar roubado. Logo depois, o homem conseguiu achar o veículo num desmanche, mas ele estava com várias peças adulteradas. Por isso, a polícia ainda não liberou o veículo. Agora, desde então, ele tenta provar de todas as formas que é dono do caminhão e tenta ter o ganha-pão de volta. Mas está difícil. Balança. Só tinha restado a foto de lembrança. Pelo menos era o que seu José achava. O caminhão caçamba dele foi roubado em março deste ano. Meses depois, assistindo a uma reportagem sobre desmanche de veículos, levou um susto. O morador de Osasco, na Grande São Paulo, alega que reconheceu o veículo entre cinco que foram apreendidos. O caminhão é o meu. Eu tenho ele há 17 anos. Lanterna, tanque, tampa traseira, tudo. Só bateu o olho. Pode pintar ele de roxo, pode pintar de azul. É eu bater o olho e eu conheço. Não pensou duas vezes. Foi atrás do caminhão que estava na Polícia Civil de Juquiá, no estado de São Paulo, a 570 quilômetros da capital. Consegui recuperar dois pneus meus que estavam no truque. Coloquei-me na frente. Meu caçamba pintado de preto. A bateria não é a minha. A bateria não é a minha. Mas tudo bem. Além das adulterações visíveis, tinham várias outras. O caminhão, que é do ano 2000, estava com numeração de chassi de um veículo de 1990, placa de outro de 2010 e também uma identificação diferente do motor. O único número que era compatível com o de fábrica era o do vidro da janela. Mas não foi o suficiente para que as autoridades liberassem o caminhão, que atualmente está em um pátio de apreensão no município de Registro. Agora eu preciso mais provas para que eu possa pegar meu caminhão, porque, pelo amor de Deus, está... preciso trabalhar. A Polícia Civil pediu à fabricante do caminhão laudos com todas as informações, inclusive números de peças que ficam mais escondidas no veículo. O documento ainda não foi enviado às autoridades. O advogado do caminhoneiro diz que essas informações serão indispensáveis para confirmar que o veículo é mesmo dele. Já estamos trabalhando, já solicitamos junto à delegacia o laudo, a carta laudo complementar, onde possa vir mais algumas informações que dê para a gente identificar o veículo. Estamos contratando também um perito especialista em vistorias de caminhões para que possa auxiliar também. A renda de seu José é muito importante para a família dele. Por isso, ele não podia sequer considerar ficar parado até que a situação se resolvesse. Teve que investir, comprar um novo caminhão para poder trabalhar. Dívida que está difícil de arcar, já que ela não estava nos planos. Ele está deteriorando no meio daquele pátio, está acabando. O vidro, eles quebraram, abaixou o vidro que era elétrico. Está lá tomando água, chuva, acabando. Daquilo que eu lá botei para pagar, não é justo. Bom, segundo o Detran de São Paulo, ainda consta queixa de furto em relação ao veículo, sem qualquer menção de que teria sido localizado. Se o mesmo foi recuperado, a informação deve ser atualizada em sistema pela Polícia Civil. Não consta qualquer bloqueio em relação a esse veículo emitido pelo órgão paulista de trânsito. Então, pode ser que rapidamente o senhor consiga reaver esse veículo, que, como ele mesmo diz, está se deteriorando, como tantos outros no pátio. Aí, em um dos pátios, que são muitos, né?